Eu sou o xerife e eu vou lá pra cima, lá no terceiro andar, porque eu tô com um certo medo de morrer, porque eu não sei quem é o murder, não sei o que que tá acontecendo, mas eu acho que o murder tá lá embaixo, porque se eu não me engano, eu ouvi barulho de faca. Deixa eu ver aqui, peraí. Não é aquela menina? Será que é o Bacon, gente? Peraí, Bacon, né? Você não, né? Eu não gosto de matar Bacon. Os Bacon são fofos, eu fico com dó no coração. Eita, eita, é aquele menino lá, é aquele menino lá. Vem cá, menininho, vem. Aê! Eu sabia que era ele, ele tava com uma faca que é meio invisível. Como estamos em espírito de Halloween, eu vou mostrar algumas provas pra vocês que a atualização do murder está pra vir a qualquer momento. Sim, nós estamos, assim, no Halloween, nós vamos chegar no Halloween. Se eu não me engano, Halloween é dia 31 de outubro, é esse mês mesmo, no final dele, no último dia, no caso. E ali tem uma mini prova de que, é, a gente vai ter Halloween no murder, sim. Precisamos de mais spoiler murder, se você puder mandar, sim. Tá, não tô conseguindo entrar, por incrível que pareça, mas ali dentro, tá vendo? Se vocês conseguem ver, tem uma máscara de Halloween. Eu não sei se essa pessoa é o dono do jogo. Esse avatar que fica dentro dessa sala aqui, que eu já ensinei como entrar, só assisti um desses vídeos aí pra trás. Ele tá com máscara de Halloween, então isso significa o quê? Que possivelmente o murder vai entrar nessa onda de Halloween, eu sou o xerife, então tá de Brenas. Ah, olha que skin legal dessa menina. Menina, eu desconfio de ti, porque você foi pra um lado e voltou. E eu tô com um pouquinho de medo de você agora, só assim, por precaução, eu vou ficar bem longe de ti. Ó, parou ali na frente do menino, por enquanto não fez nada nele, até agora tá tudo bem. Eu espero que não seja essa menina, porque senão assim, né? Olha, olha, voltou, sabia que era ela! Quando eu falo que é alguém, confie na minha intuição, porque eu sei, eu sei quando é a pessoa, entendeu? Eu sei, ela dá muito, dá muito pra saber que é a pessoa, a pessoa não sabe disfarçar. Mas eu também não sei atirar, caraca, não é possível. Olha, eu tô horrível de mira, sabe? Aê, acertei, pelo menos dessa vez, né? Vou sentar aqui na menina, porque foi muito cocôzinho. Tava na cara que era ela. Eu sou o Sherlock Holmes, vocês podem ver. Tava muito na cara que era ela. Ela, tipo, olhou assim, quem tem medo, por exemplo, quem não é o murder, vai ter medo de acabar morrendo. Então ela não iria voltar ali, sendo que eu poderia ser o murder. Então era possivelmente que era ela, então era muito fácil de saber. Então é só vocês perceberem nos mínimos detalhes que a pessoa dá pra vocês. E aí vocês conseguem saber quem é o murder. Nossa, eu sou xerife de novo, duas vezes seguidas, é top isso, hein? Eu não sei. Às vezes a pessoa não dá dica de quem ela pode ser. Eu sei que a pessoa deve ser inocente ou deve estar querendo fingir ser inocente. Quando ela simplesmente, ela, ó, chega perto de alguém e ela foge, entendeu? Ó, essa menina aqui não tá fugindo. Ou ela tá, não sei, hein? Aí vai lá, é a mesma menina de novo. Só o que faltava, né? Eu tô com medo de qualquer pessoa que esteja aqui. Porque, assim, é muito fácil alguém fingir que não é o murder só pra poder conseguir matar. Eu mesma já fiz isso. Até aquela bacon ali tá seguindo a outra menina. Que isso? Olha, olha. A pessoa que passou ali agora é o murder. Eu escutei o barulho. Olha. É o menino, é o menino, é o menino. Sai da frente. Aê! Duas vitórias seguidas. E eu tô aqui de bacon porque antes eu tava de bacon. Eu gosto de colocar o avatar de bacon. Às vezes é legal porque os bacon são fofos. Agora vocês vão ver mais ou menos a ideia de que vocês podem saber que o murder, ele atualiza geralmente. Mas uma das datas que ele realmente vai atualizar, que você pode ter certeza que ele vai atualizar, é o Halloween e o Natal. Não sei agora em 2020, porque estamos em plena pandemia e mais por causa do Covid e tal. Só que o murder, ele atualiza de qualquer jeito. E eu já percebi que ele vai atualizar pelaquela skin que eu mostrei pra vocês. Porque não faria sentido o murder atualizar só aquele boneco e no final ele não atualizar o murder inteiro em coisa de Halloween. Então não faria sentido ele fazer isso, entendeu? Então por isso que eu acho que realmente vai vir a atualização de Halloween e de Natal. E eu tô muito ansiosa pra ver quais sacas vão vir, o que que vai ter. Eita que já matou. É engraçado que tá todo mundo aqui no mesmo lugar com medo do murder e eu sei que algum deles é o xerife. Por isso que eu tô... Gente, eu fiz um bug! Eu fiz um bug, olha isso! Eu juntei o sorvete com isso aqui. Como é que eu fiz esse bug, gente? Oxi! Aí, eu juntei de novo! Gente, eu aprendi a fazer aquele bug do ursinho e da arma. Se eu não for o murder agora, eu julgo que eu tô aqui um tempão e não sou o murder até agora. Ah, finalmente, né meu amigo? Tava complicada a situação já. Nossa, eu já ia ligar pra reclamar no murder mystery 2. É, fica aqui pertinho de mim pra você ver. Vocês vão tudo morrer. Vão morrer a tudo agora, quer ver? Ó, esse carinha aqui vai morrer agora. Eita que eu não consegui nem matar o cara. Ó, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer. Vocês vão morrer, vocês acham o quê? Eita, não tô conseguindo matar ninguém agora. Que isso, velho? Que isso? Tava complicado já, hein? Nossa Senhora! Eu não sei quem é o xerife. Espero que não seja ninguém que me viu com a arma na mão. Mas tá, tudo bem. Com a arma não. Olha! Tem um menino aqui. Olha só! Olha só! Esse menino é esperto. Pena que morreu. Pena que morreu. Pena! Eu vou matar essa menina. Ela não é a última, ainda bem. Porque eu nem sei quem é o xerife ainda. Mas olha o loirinho. Ele deve ser o último. Ah, que pena. É, eu desconfiei que ele fosse muito easy jogar com esse pessoal. Olha só! É muito fácil de ganhar desse pessoal. Nem precisei usar o meu poderzinho. Que o meu poderzinho é uma maravilha. Esse poder aqui, quer ver? O poder que eu tenho de melhor. Esse aqui, ele anda mais rápido. Então quando uma pessoa fugir de você, é só você equipá-lo e usá-lo. Entendeu? Eu tenho esse aqui ninja também. Que o pessoal não escuta o barulho da sua faca. Esse fantasma aqui, eu vou tentar usar ele hoje. Mas eu não consigo usá-lo. Não sei o que acontece. Não sei. Bugou alguma coisa desse jeito. Mas eu não sei. Não sei o que é isso. Tem esse aqui que também é bom. E esse aqui que parece que a faca vai mais rápido. Mas eu não vi muita coisa boa, não. Eu escutei os barulhos de faca. E a pessoa que eu mando, ele tá matando um monte de gente sem dó nem piedade. E eu tô morrendo de medo. Sério. Olha, mataram o Bacon aqui. E foi triste aquela morte. Nossa, eu tô matando um monte de gente, cara. A Manda tá sem nem dó nem piedade. É aquela menina. É aquela menina. Gente. Aê, matou ela. Nossa. Cadê, menina morta? Gente, me explica uma coisa. Eu tô ficando doida ou essas coisas aqui não tinham aqui antes? É sério? Ou eu tô ficando muito doida e isso aqui não tinha aqui antes? Sério, gente. Eu não lembro disso aqui. Faz muito tempo assim que eu não jogo. Ou realmente não tinha isso. Mas eu acho que não tinha, não. Vocês comentem aí embaixo se vocês acham que não tinha. Mas eu acho que não tinha, não. Não lembro dessas coisas ali em cima da mesa. Eita. Eu sei que não é você, moço. Então eu vou ficar aqui pertinho de ti. Você parece ser fofo e amigável. Aí vai lá e ele me dá uma facada nas costas. Também não é aquele cara que ele tá com efeito. E as mortes, os corpos no chão não estão com efeito. Vou passar por aqui. Olha quanta morte. Só falta o seu loiro. Aí seria triste pra caramba, hein? Pensa só. Mas eu acho que é alguém que tá de laranja. Se eu não me engano é alguém que tá de laranja. Eu lembro, eu vi ele matando alguém. Eu acho que é alguém de laranja. Deixa eu entrar nessa sala. Gente, cadê essa pessoa? Cadê o morder? É um dos dois. Só pode. Olha, eu já dei full de moeda e eu não... Eita! Aquela pessoa bem ali, ó. Ai, não. Pera. Calma aí, calma aí. Que eu acho que a pessoa vai vir por aqui. E eu atiro. Errei. Que droga. É aquela pessoa e eu vi ela matando. Ah, eu tô com medo de ir lá. Aí ela, eu sabia. Eu sabia. Ela vai ficar bem ali. Ah, não. Acabou o tempo. Otário. Sendo da sua cabeça. Vem cá. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E eu quero ver quais teorias você tem sobre o Halloween murder. Sobre essas coisas. Vocês podem comentar. Se assistiu até o final, né? Eu quero ver se vocês vão assistir até o final. E me dizerem as teorias ou conspirações, assim, que vocês têm sobre o murder. Se você não tiver também, é só colocar a hashtag murder e tá tudo bem. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.